GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Suas preocupações irão diminuir e isso vai ajudá-lo a retroceder e resolver uma questão importante que está pendurada no ar. Aproveite ao máximo a relativa calma de hoje para realmente pensar sobre o que pode estar faltando em sua dieta. Humor É hora de pensar sobre o seu progresso pessoal e olhar para o futuro com determinação. Amor O amor está se tornando claro e arejado, mas intenso e apaixonado ao mesmo tempo. Sua autoconfiança será sua maior vantagem. Você não terá problemas para alcançar alguns de seus sonhos. Sua calma trará resultados. Dinheiro Há risco de surgir um conflito com um colega nesta segunda-feira. Se você mantiver a cabeça fria e for objetivo, vai superar isso. Trabalho O seu potencial criativo está crescendo e você vai entender melhor aquilo que deve mudar. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã. Tchau Tchau